A gente gosta de começar o dia contando as boas novas. E ele é um dos profissionais que, quando eu assumi aqui, junto com o Rafa, o Tiago, a Sida, há oito anos atrás, ele era de uma outra instituição. E essa outra instituição tinha no meu coração, na minha mente, uma profunda gratidão, porque eu tinha encontrado pelo Brasil vários pequenos negócios e já fazia, naquela época, lá atrás, uma democratização do acesso a produtos e a possibilidade de ampliar o seu mercado de vendas. E, quando eu cheguei, eu disse, olha, só tem uma pessoa que eu gostaria de conversar primeiro. E, de lá para cá, as oportunidades que eu tive de interação foram poucas ao longo desses oito anos, mas extremamente gratificante a oportunidade de aprender com ele. Hoje ele está em uma casa nova, é uma casa que faz parte do imaginário brasileiro, também no sentido de servir e de dar acesso e possibilidade para as diversas classes que formam a sociedade brasileira, de ter acesso a bens de consumo que fazem e tornam melhor o melhor lugar do mundo, que é a casa das pessoas. Para saber como nós podemos e o que ele tem de novo, o que ele está fazendo, como é que eles estão enxergando esse momento, eu quero convidar para um bate-papo ao vivo, direto de São Caetano, aqui na cidade do estado de São Paulo. Ele é um profissional com carreira sólida, consolidada no mercado digital, soma grande experiência em e-commerce e soluções para smartphones em diferentes segmentos e países, ali um profundo conhecimento em comportamento humano e organizacional. Senhoras e senhores, eu vou ter o prazer de começar esse segundo dia conversando com o Elisson Lemos. Hoje ele está na Via Varejo. Bom dia, Elisson. Bom dia. Bom dia, Vivi. Tudo bem? Eu estou bem. Feliz por começar esse dia aqui contigo. Muito obrigada por essa oportunidade. Se dispor a acordar cedinho para poder entrar ao vivo aqui com a gente. Elisson, eu quero começar. Ontem nós falamos muito e, na sequência aqui, a gente vai ter, direto de Pequim, uma fala sobre Marketplace. Ontem nós ouvimos essa palavra várias vezes, falando do ponto de vista dos pequenos, da gestão, da oportunidade. E aí eu gostaria de saber, o Marketplace será um meio transformador ainda para esse e-commerce, nessa pandemia e nesse novo contexto que nós temos. Eu não gosto da expressão novo normal. O que você está enxergando de transformação, Elisson, do Marketplace? Bem, primeiro, bom dia a todos. É um prazer participar desse grande evento, nessa 11ª edição. Já se vão 10 anos de e-commerce Brasil. Com muito orgulho. Eu lembro desde a primeira edição. Também gostaria de mandar um abraço para você, Vivi, para a família Baquim, para o Thiago Baeta. Samuel Gonçalves está de casa nova, sucesso aí. E falando aqui do nosso dia a dia, Vivi, Marketplace, dentro desse contexto de pandemia, e também não gosto do novo normal, gosto da retomada. Perfeito. Ele já é transformacional. Ele já é transformacional. Do ponto de vista da evolução dos negócios, desde março para cá, os Marketplace se tornaram, se não a forma, o canal de vendas, nós estamos falando aqui de venda, varejo é tudo para a gente, mas também uma forma de mudar e proporcionar o acesso a bens de consumo nesse momento, trazendo um novo hábito, esse novo hábito de mais consumo para quem já consumia online e novos consumidores online. A soma disso é um movimento que é incrível do ponto de vista da economia, da geração de valor, de riqueza, mas também é uma forma de preparo para essa retomada. A retomada, ela é, acho que é guardada por todos, porque imagine que, com mais compradores e o hábito de consumo online já consolidado, com a volta da economia, de novo a geração de empregos, de novo a geração de renda, com o consumo acelerado, acho que a gente vai ter um crescimento exponencial, ou na continuidade do crescimento exponencial nesse mercado. Marketplace na China, hoje, representa quase que 30% do que é negociado lá no... Perdão. Na China, hoje, Marketplace já representa mais de 90% do que é negociado online, nos Estados Unidos, cerca de 50%. Aqui no Brasil, ainda é 30%, ou seja, tem muito para crescer. Verdade. Ellison, nesse novo nível que nós vimos nesse período de pandemia, vimos aí, a Abicom lançou que criaram-se mais de 100 mil novas lojas online, vimos aí uma corrida em busca do dígito para ter acesso ao consumidor. Dá para os céleres aproveitarem, não só em criar as lojas próprias, mas também aproveitar o potencial do Marketplace, se uma coisa se sobrepõe à outra ou não na sua visão? Sem dúvida alguma, dá. E a gente aqui acredita que é a opção. Vamos fazer um paralelo aqui ao mundo físico. A gente tem as lojas nas ruas e a gente tem os shoppings. Dependendo da estratégia, tem segmento que prefere ter loja em shopping ou em ambos. A grande verdade é que, no online, o shopping é muito mais acessível. As barreiras de entrada, elas são praticamente nulas. Você só tem um custo. Você não tem custo de aluguel, você não tem custo de condomínio, você não tem que pagar luva, você tem um acesso a uma imensidão de clientes, consumidores, a serviços como logística, como pagamento, como marketing, etc. E na taxa de sucesso. Ou seja, o custo é variável à medida que você vende mais. Então, esse conceito, ele veio para ficar, ele já é uma realidade. De novo, na China, é mais de 90% a venda através de Marketplace. A gente trabalha para isso, para oferecer um ambiente de geração de valor, geração de vendas para os nossos sellers e, obviamente, com o objetivo de atender bem os clientes. A grande diferença, acho que, para o mercado brasileiro, e principalmente falando um pouquinho da via varejo, a gente tem diferenciais para que esse shopping center virtual ele seja o shopping center do brasileiro. Vivi, a busca pela demanda, pelos consumidores, ela é bastante acirrada e competição é sempre muito bom. Então, a gente gosta de competição, todo mundo ganha. Ganha o cliente, ganha o logista, ganha a empresa e ganha também os investidores. Nesse ambiente construtivo, a gente aposta muito na nossa capacidade de marca. Nós estamos falando aqui de Ponto Frio, nós estamos falando aqui de Casos Bahia. A gente está falando de uma base de clientes de 87 milhões de clientes, praticamente toda a população economicamente ativa do Brasil na nossa base de dados. A gente está falando de uma logística que tem 26 CDs bem distribuídos pelo Brasil e 1.070 lojas que também estão se transformando em ponto de distribuição para a última milha. Sem falar, acho que um ponto que é um diferencial também do nosso grupo, não só meios de pagamento para quem quer vender com a gente, mas também a parte do crediário. É o crediário que tem mais de 50 anos, é uma marca da Casos Bahia e que dá acesso, dá crédito para aqueles desbancarizados, para quem não tem o crédito através dos bancos. Então, todos esses componentes, a gente acredita que vai atender muito bem o consumidor para o Brasil de verdade. fazer marketplace na China é uma coisa, fazer marketplace nos Estados Unidos é outra, e para o Brasil com a dimensão, com o perfil sociodemográfico que a gente tem, o Brasil é a nossa casa, a gente trabalha aqui para o brasileiro a nossa maneira. Bacana. Ellison, para a gente fechar, o que a Via Varejo está fazendo para receber esses novos sellers e como é que vocês estão lidando e ensinando quem está começando no marketplace, no varejo online? Vivi, uma bela oportunidade para a gente contar um pouquinho do que a gente está vivendo aqui. Não sei se todo mundo sabe, semana passada até teve uma revista de grande circulação que comentou um pouco do que a gente trabalhou nos últimos 12 meses. Está fazendo um ano essa nova gestão da Via Varejo. Então, a gente tem trabalhado com três focos. Voltar a fazer bem o varejo, fazer o varejo com excelência, que já é a fase que a gente está, e também ir além de varejo, ou seja, oferecer serviços relacionados ou não relacionados à atividade. Do ponto de vista de tecnologia, a gente tem trabalhado muito forte para se tornar muito mais viável para os lojistas de marketplace. Do ponto de vista de tecnologia, eu me refiro a ter um ambiente de conexão muito melhor. A gente está trabalhando muito forte para estabelecer um melhor contato com os integradores, que são aquelas software houses que fazem o serviço de conexão de todo o lojista online para os marketplaces. Então, esse trabalho é um trabalho de relacionamento que a gente está retomando muito forte. O processo de integração de um lojista aqui na Via Varejo chegava a demorar 90 dias. Hoje, a gente já está em um prazo de menos de uma semana e a gente vai trabalhar forte para que seja em tempo real. Então, aproveito também para pedir desculpa para todos os lojistas que estão escutando, que tentaram, inclusive, vender no nosso marketplace nos últimos anos e não conseguiram. É uma nova gestão, é uma nova mentalidade, a marketplace é prioridade para o grupo. A gente já tem um processo muito mais fluido para que mais vendedores venham e isso ganha todo mundo. Todo mundo ganha. Com mais vendedor, com mais anúncio, em conta da demanda que a gente tem no grupo, isso gera um ciclo bastante forte, um ciclo virtuoso. Além disso, a gente está com um pacote de ferramentas promocionais, facilita a gestão dos vendedores, ajuda eles se autopromoverem dentro dos nossos ambientes, com desconto, com política de frete diferenciada, uma integração através do Envias, que é a nossa plataforma de logística, que facilita muito dar acesso a frete competitivo e ao traqueamento muito mais fluido, atendendo melhor os nossos consumidores. Fora isso, a gente vem desde o início da pandemia, quando as nossas lojas fecharam Vivi, eram mais de 1.070 lojas fechadas. Nós, em três dias, lançamos uma plataforma virtual que se chama Vendedor Online e que, na sequência, a gente lançou uma ferramenta de marketing chamada Me Chama no Zap e isso fez com que 22 mil vendedores hoje, na nossa força de venda de loja, passam a vender os produtos que estão no nosso online, ou seja, aquilo que a Via Varejo vende e aquilo que o Marketplace vende. Então, é uma capilaridade, é um poder de venda incrível e o mais legal, humanizado, uma venda humanizada. Total, total. Além disso, uma novidade só para todos vislumbrarem o que é o potencial da Via Varejo, a gente está lançando nas próximas semanas uma plataforma em que, na loja offline, no nosso sistema de venda, a gente vai oferecer não só o sortimento da loja, o sortimento do que está online, tanto aquilo que a gente vende quanto do Marketplace, ou seja, são mais de 22 mil vendedores em 1.070 lojas vendendo o que o nosso parceiro de Marketplace vende. Então, toda essa movimentação é parte daquilo que é a transformação digital do grupo, da Via Varejo. Do ponto de vista que eu sei que é o tema que você ama, que é a parte da operação, a parte de educação, a parte de curadoria, a parte de desenvolvimento dos empreendedores de verdade do varejo, a gente também vem remodelando todo o nosso ambiente para que a gente receba, para que a gente acolha vocês, vendedores online, de uma maneira construtiva, prezando pela boa gestão deles, prezando pela boa experiência deles, mas principalmente também pela boa experiência dos nossos clientes. Obrigada, Elison, a gente não podia ter conversado melhor esse dia com Boas Novas, prazer te rever, e espero ter a oportunidade de a gente tomar um café em breve para a gente poder celebrar essas Boas Novas. Muito obrigada, querido. Bom dia. Um grande abraço a todos. Parabéns. Tchau, tchau. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.